Cris conheceu Danilo, o grande amor de Júlia Castelo no passado. Era a Júlia que amava o Danilo. Eu amo ela. Você tem medo de se apaixonar pelo Danilo? E ela acredita que ele é o homem misterioso que sempre aparece em seus sonhos. Eu vi o rosto do Cavalheiro. É o rosto do Danilo, Margot. Hoje, eu sonho com esse homem há tantos anos e agora tá explicado. Espelho da Vida Amém.